Oi, oi pessoal, tudo bem? Eu aqui de novo pra conversar mais uma vez com vocês sobre algumas questões da audiologia. Pra quem não me conhece, meu nome é Júlia Valente, sou professora aqui da Fononline da área de audiologia e todo mês venho conversar com vocês alguns aspectos que eu acho importantes da audiologia dessa área tão grande, né? Antes de a gente começar a falar hoje o tema que eu acho que é um tema muito importante, até pra gente refletir sobre a nossa prática clínica, primeiro eu queria pedir pra vocês curtirem aqui, darem o like, a gente tem diversos vídeos de diversas áreas, não só da audiologia, e vocês também podem deixar nas dúvidas, e lá no nosso site do Itá, a gente tem diversos, diversos cursos que, tanto grátis quanto pagos, contribuem muito pra formação de vocês, tá? Quem me conhece, quem já vem vendo vídeos meus, os meus alunos, tem conversa comigo da áudio, sabe que eu tenho uma postura voltada pra audiologia que é muito focado no raciocínio, e aí a gente vai falar muito de raciocínio clínico, raciocínio na avaliação audiológica básica, e pra ter esse raciocínio, a gente precisa entender o que a gente tá fazendo, então a gente precisa entender o porquê de certas coisas que a gente tem como verdade na audiologia, e que elas são verdades mesmo, mas por que que isso acontece? E esse é um desafio que eu quero trazer pra vocês, que eu vou continuar instigando vocês a fazerem isso, e a gente vai começar no vídeo de hoje pensando em três perguntazinhas, na verdade, em três questionamentos de verdades que a gente tem durante a nossa avaliação audiológica básica, e que muitas vezes, principalmente quando eu estou conversando com aluno, quem tá começando a trabalhar, quem tá começando a exercitar esse raciocínio, que não é uma coisa fácil, assim, do dia pra noite, a gente não tem muito o costume de fazer, se pega perguntando, tá? Então a gente vai começar primeiro com três questõezinhas que eu acho muito importantes que a gente tem como verdade. A primeira, a gente vai entender porquê que, pra dizer que existe gap ou gap, como algumas pessoas falam, ou seja, existe um diferencial entre aérea e óssea, que se constitui um problema condutivo, e aí eu vou dizer que é uma perda mista ou uma perda condutiva, por que que essa diferença tem que ser de 15 dB? Por que se eu não tiver uma diferença de 5, de 10, entre aérea e a óssea, eu não posso considerar gap? Vocês já pararam pra pensar? A gente sabe uma certeza. Se eu tiver um diferencial de menos de 15, é uma perda sensório neural, porque eu não tenho gap. Mas por que esse número 15? Por que que não pode ser 5, né? Um outro segundo questionamento que eu vejo, que a gente vai discutir hoje. Quando a gente vai fazer imitâncio, a gente tem lá sonda de 226 hertz, que a gente usa pra adulto, crianças maiores. Se for uma criança menor de 6 meses, tem que usar a sonda de 1.000 hertz. Se eu pararam pra pensar, o que é esse 226? Por que que é o 226? O que é esse 1.000? Por que que é a sonda de 1.000? Acho que é outro questionamento que a gente tem que fazer. E o último, eu trago um questionamento mais voltado pra mascaramento, né? Que todo mundo fica desesperado. Mas é por que que quando a gente fala que se óssea está acoplado em aérea, não precisa mascarar? Por que que eu tenho certeza que aquele valor de osso é aquele mesmo se ele está acalpado em aérea? E quando ele não está acalpado, eu não posso ter essa certeza. Então hoje vão ser esses três questionamentos que a gente vai conversar hoje. E eu espero que isso estire vocês também a começar a se questionar as coisas que a gente faz na geometria, né? Por que que é assim? Algumas coisas vão ser minimamente padronizadas e a resposta vai ser porque o padrão é esse. Sim, algumas coisas vão ser assim. Mas a maioria não é, tá? Então vamos lá. Vamos começar a raciocinar o nosso primeiro questionamento que a gente já falou. Por que que pra CEGEP eu tenho que ter um diferencial de via aérea e via óssea igual ou maior que 15 dB? Quando a gente vai testar a via aérea de um paciente, a gente tem um pouco mais de controle, vamos dizer assim, de como o estímulo está sendo dado. Por quê? Porque eu acopo o fone direitinho, eu regulo do tamanho do ouvido do paciente, da cabeça, né? Do paciente. Se eu tiver o privilégio de ter um fone de sessão, então, bem melhor. Eu não tenho nem a questão do colabamento. E daí por diante. Quando eu vou fazer a via óssea, eu já não tenho tanto esse manejo desse controle, tá? Pense que a via óssea é um arco que não aumenta nem diminui de tamanho. Então, quem tiver cabeças maiores, o arco vai ficar de um jeito. Quem tiver cabeças menores, o arco vai ficar de outro, né? É a primeira coisa. Segundo, estou dando vibração, né, gente? E a gente sabe que a densidade do que vai vibrar acaba influenciando na intensidade dessa vibração. Então, se eu tenho uma pessoa que tem uma cabeça mais dura, essa vibração vai ser do mesmo jeito numa pessoa que tem uma cabeça menos resistente, né? Com a densidade de óssea menos resistente. Então, vejam que quando eu estou falando de via óssea, eu tenho algumas pequenas variações que eu não tenho como controlar e que talvez torne aquilo que eu estou testando não tão preciso como é preciso quando eu estou fazendo a via aérea. Então, quando eu digo pra você que tem um gap, eu estou dizendo pra você, essa audição tem o componente condutivo. Essa audição tem alguma coisa em orelha média, em orelha externa, que está causando esse problema de condução. Pra eu ter certeza que é um problema de condução e não uma variação da minha óssea porque eu passo a mentir uma cabeça maior ou porque eu passo a mentir uma cabeça menor. Tem outra coisa que a gente acha que não influencia no exame, mas influencia. A via óssea não é a nossa via natural de ouvir. A maioria das pessoas nem sabe que a gente pode ouvir por vibração. Quando você bota o fone e fala pro paciente, ó, me responde quando você ouvir. Você bota o vibrador e o paciente fala, mas como é que eu vou ouvir? Tá sem fone. Então, isso também acaba influenciando. A gente tem que lembrar que a nossa resposta é totalmente dependente do paciente. Então, por causa dessas variações, eu só consigo bater o martelo e falar, ó, essa diferença de via óssea que eu tenho entre aérea e óssea, que é um gap de 15 dB que diz que o componente condutivo existe, só é possível ter certeza que essa diferença é por causa do condutivo e não por uma variação de teste de óssea se essa diferença for de 15 ou maior de 15. Então, é por isso que pra gente considerar gap, a gente tem que ter essa diferença de 15 ou mais. Por isso, que até puxando lá pro último questionamento que eu fiz pra vocês, a gente às vezes fala assim, se a gente tem reflexo presente e a diferença entre óssea e aérea é de 5 ou 10, a gente acopla. Ou seja, se a minha aérea deu 40, a minha óssea deu 35, eu tenho reflexo presente, ou seja, eu tenho total certeza que aquele lado não tem componente condutivo, eu posso acoplar e transformar, né, o valor de via óssea que tava com 5 dB diferente, o mesmo valor de aérea pra eles ficarem acoplados bem títulos, tá? É por esse mesmo motivo. Se eu tenho reflexo presente, uma variação só de 5, tá? Uma variação de 10, eu tenho certeza que isso não é por um componente condutivo, isso é pela própria variação da óssea. E já que a gente tá falando com a óssea, vamos voltar pra outro questionamento, que é o mantra do mascaramento, que é óssea acoplada não se mascara. Tá errada essa frase? Não, óssea acoplada não se mascara. Quando eu tenho certeza que o valor de aérea que ela tá acoplada é de aérea mesmo. Por que que eu não posso mascarar uma minha óssea que tá... Pode, eu até posso, eu vou perder o meu tempo, né? Por que que uma via óssea acoplada não precisa ser mascarada? Essa via óssea, ela só vai acoplar, primeiro a gente tem que lembrar, se a gente tiver uma audição mais ou menos simétrica. Se eu tiver uma audição assimétrica, a orelha pior não vai acoplar de jeito nenhum. Pode ser que a orelha melhor acopla, mas a pior não. Quando a gente faz mascaramento, o que que eu tô fazendo? Eu tô querendo ver se aquela resposta que eu tô encontrando é daquela orelha mesmo ou se é a outra orelha que tá me ajudando e tá atrapalhando o teste. É isso. Beleza. Então, quais são as possibilidades de acontecer com a óssea quando eu for retestar? Ou a óssea que, por exemplo, era 30, se mantém em 30. Ou a óssea que era 30, piora e vira 35, 40, 50, pode ser até ausente. Tá? Mas quando a gente mascara uma frequência, não importa se é a óssea ou seja aérea, ela nunca vai melhorar. Ou ela se mantém e eu confirmo aquele limiar mesmo, ou ela piora e eu encontro um limiar novo. Se eu tenho uma óssea com o mesmo valor de aérea, aérea em 50, óssea em 50, essa óssea, ela não pode piorar. Lembrem que via óssea nunca pode ser pior que via aérea porque ela está contida dentro da via aérea. Então, se essa óssea não pode piorar, a única solução, a única coisa que resta do mundo pra ser é que ela seja aquele valor mesmo. Porque lembre que quando a gente mascara, ou a gente mantém ou a gente piora. Se a óssea acoplada não pode piorar, a única coisa que resta pra ela é ela se mantém. Então, por isso que quando uma via óssea é acoplada na via aérea, a gente não precisa mascarar ela. Tá? Ai, Prô, me esqueci e mascarei. Não tem problema nenhum. Você vai achar os 30 e confirmar os 30 que você achou no início da testagem. O ruim de a gente começar a retestar coisas que não precisam é que o nosso exame se torna mais prolongado. E é um exame que a gente precisa de atenção do paciente. Então, quanto maior o tempo de exame, a gente vai reduzindo esse tempo de atenção do nosso paciente. E a gente também perde a possibilidade de atender mais e daí por diante. É a mesma coisa que você faz uma audiometria aquela imprecisão da óssea que a gente começou lá no gap de 15 se a gente parar pra pensar também aqui. Quem nunca fez uma audiometria que a via aérea deu 50 e a via óssea deu 55? E a gente sabe que a via óssea não pode ser pior que a via aérea. Então, a gente faz o quê? Pega 55 e a copa na aérea e vira tudo 50. Tô fazendo o quê? Tô corrigindo esse mínimo errozinho de testagem que aconteceu na óssea por causa dessa imprecisão. Em vez de eu só decorar aqui não, ó gap é 15 e acabou não entendo o porquê muito melhor eu entender que é porque quando eu consigo ter uma diferença suficiente que não sofre influência pela imprecisão da óssea quando eu só em vez de decorar a copada não preciso começo a entender é não tem porquê eu mascarar porque ela não vai poder piorar então a única possibilidade que eu tenho é que ela se mantenha do jeito que ela é. Quem já viu o curso meu eu sou assim eu prego por esse raciocínio eu vou continuar pregando e aí é engraçado a gente pensar que esse raciocínio não é só na isometria esse raciocínio também é na imitansometria né você vai lá você começa a mexer na imitância o que é extremamente importante porque é um exame objetivo né então você vai poder juntar junto com o exame subjetivo pra poder chegar numa conclusão e ter certeza do que você tá achando e aí quem nunca já ouviu lá ou ou os dados técnicos no equipamento sonda de 226 hertz né sonda de mil hertz pra criança se você faz áudio infantil a gente tem que ter sonda de mil hertz o que que isso significa a fisiologia do exame como um todo da imitância seja a tímpano seja a PC do reflexo é um tempo todo ser dado um som no ouvido que vai se analisar quanto de som tá passando quanto de som tá voltando quando o sistema estiver flácido passa muito som quando o sistema estiver rígido volta muito som e é esse cálculo que a gente vai fazendo durante toda a realização do exame ou seja eu preciso que um tempo todo tenha um som sendo dado no ouvido esse som que é dado o tempo todo no ouvido é que pra adultos e crianças maiores ele é de 226 é um som bem grave né e o bom dele é que ele praticamente não vai eliciar reflexo a gente não corre risco que elicie o reflexo enquanto você tá fazendo a testagem porque se você eliciar o reflexo enquanto você tá fazendo a testagem você acaba a sua testagem né não tem o que ser feito então é por isso que pra adulto e assim a gente tem que lembrar que o nosso padrão de normalidade pra fluvar e daí por diante é feito com sonda de 226 pra crianças menores de 6 meses por que que se indica que se usa sonda de mil a gente tem que lembrar que crianças com menores de 6 meses tem um conduto muito pequenininho muito fácil da gente não ter aquela parte petrosa do conduto e aí quando a gente usa a própria ressonância de 226 que é dado a gente não consegue ter muitas curvas pedidinhas então a gente pode ter curvas tipo A que eram pra C B tipo B que eram pra C A e o tipo de curva principalmente quando a gente tá falando dessa população muito pediátrica ela ajuda muito né a gente fazer diagnósticos de componentes condutivos né que às vezes uma criança de sei lá um ano e seis meses a gente não vai fazer uma óssea no audiometria pra ajudar nisso tá então isso que quer dizer quando a gente fala de suma de 26 quando a gente fala suma de mil ré então vejam como é interessante a gente entender tá a gente tem curso aqui de avaliação de raciocínio clínico na avaliação biológica básica que a gente passa exame por exame dando uma olhadinha né nesse raciocínio todo a gente tem curso só de imitâncio a gente tem curso só de mascaramento e em todos esses cursos gente eu sempre tento responder esses porquês então sempre que tiver um porquê sempre que tiver uma dúvida vá atrás pra entender o porquê isso te dá muito mais propriedade do que você tá fazendo certo caso tenham algum porquê que vocês não entendem ou que vocês nossa pronto tava ouvindo você falar e veio isso coloca aqui embaixo que quem sabe a gente não reúne todos esses outros porquês e a gente faz num vídeo depois tá mas entendam o porquê entender o porquê das coisas faz até que você não precise decorar tanto né que se fala tanto de na biologia tanta coisa decorada quando a gente entende que a gente precisa decorar muito menos coisas certo espero que vocês tenham gostado não esqueçam de se inscrever dá um like vai lá olhar nossos cursos que eu acho que vocês vão aproveitar bastante tá certo até mês que vem abraço tchau tchau tchau